Olá, o SBT Brasília começa com a morte de um rapaz em Samambaia. Ele estava em casa, foi agredido e levou várias facadas. Mais um caso de violência envolvendo drogas. Ele era usuário de crack, mas a família garante que ele era apenas consumidor. Rodrigo Gomes da Silva, de 21 anos, caiu neste local. Ele foi morto com várias facadas. Rodrigo dormia nesta casa, que fica bem perto do local onde ele caiu. Olha só, ali adiante, eram mais ou menos 2 horas da manhã, 2h20, quando 3 homens encapuzados entraram, arrombaram a porta aqui do lote. Vou pedir para o nosso repórter cinematográfico Pablo Franco me acompanhar. Eram 3 homens encapuzados que estavam portando facas. Esse lote pertence a uma prima de Rodrigo, ele estava aqui há mais ou menos 4 meses. Ele era usuário de crack. Aqui no local, é só a gente encontra latinhas utilizadas para o consumo. A família tentou interná-lo, mas não conseguiu. Ele não conseguiu se libertar do vício. Os 3 homens entraram na casa e começaram a espancar o rapaz. Uma mulher que também estava na casa não foi agredida. Ela seria a namorada da vítima. O rapaz ainda tentou se esconder no banheiro e depois acabou correndo para a rua. Quando os bombeiros chegaram, ele já estava morto. Cícera, irmã de Rodrigo, ainda não acredita no que aconteceu. Ele usava droga quanto tempo? Mais ou menos uns 4 anos. Crack. Mas ele nunca foi preso, não tem passagem por polícia de nada, de roubo, de assalto, nada. Não traficava? Não, ele só era o usuário. A polícia está investigando o caso, mas ainda não tem pistas dos suspeitos. Não tem nem explicação, ele nunca brigou com ninguém aqui, ele nunca teve uma recha com ninguém aqui, nunca ouviu falar de briga dele, ele era uma pessoa calma na dele. Ele só brigava comigo, né, que eu era desaforado também em cima dele. Então, a não ser isso, não tem outra explicação. A gente não acha outra explicação para o que aconteceu com ele.